E aí, aqui é o Ian do canal GeekZero e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Bleach. Hoje a gente vai assistir o episódio 3 de Bleach Blood War, que tá muito bom. Os dois primeiros episódios foram legais demais, velho. Eu tô curtindo muito a pegada do anime. Então tô bem ansioso pra ver como que vai ser esse episódio, ainda mais que acabou com o gancho de luta, né? Vai ter Ichigo tretando. Então já deixa o like no vídeo que vai me ajudar muito, você faz rapidinho aí. Também aproveita pra se inscrever no canal e não perder todos os próximos vídeos de Bleach. Tá tendo um react aqui também de Chainsaw Man, Boku no Hero, vários animes da hora, mano. Então se inscreve aí. E se quiser mandar um valeu demais ou virar membro, seu apoio é muito bem-vindo e tem vários benefícios bem legais. Tem servidor no Discord, emotos exclusivos, você recebe os vídeos antecipadamente. Então dá uma olhada aí e agora bora pro react. Bora, começou, moleque! Ou ele derrotou as três muito fácil? Ó, só pra vocês entenderem a escala. A Matsumoto, que é muito forte, enfrentou essas três. Ah, ele sabe que é o Ichigo. Ó, ameaça especial, caraca. Ah, igual do Ichigo, da hora. Na real, não é igual do Ichigo. É igual do... Do arrancar que o Ichigo lotou? Eles são me arrancar, é isso? Não, acabei de moscar. É do Ichigo mesmo, porque ele é Quincy. Ah, eles não sabem onde é. Putz, mano. Pior que o Ichigo não sabia que eram os Quincy pra avisar eles, né? Nossa Senhora, filho. Episódio 3. Episódio 3. Ah, é o nome do episódio, né? Haha, adoro. Ó, caraca. Nossa, segurou tudo com a mão, mano. Igual ele fez com o Genjiu. Não tacou o anel. Segura ela aí. Será que é mais forte que essa do Ichigo, né? Olha, ele conhece. Isso não é possível? Ih, caraca. Vamos ver se vai dar uma luta boa, né? Essa é a do final de um Quincy? Eita, mano. Caraca. Ô, ele ganhou uma roupona, é isso? O chapéuzinho mais estranho. O chapéuzinho mais estranho. Nossa, o nome é muito estreita. Quincy Ball Sternlich, é isso? O chapéuzinho mais estranho. O chapéuzinho mais estranho. Eles já vão invadir agora É, ó, nem esperaram cinco dias Não, mano, e o Mamuto tava certo Aquelas duas meninas ali Não tava com eles Na hora, não de ver Oh, rápido, hein? Apenas não de ver Ah, não de ver Ahоз Oh, a música tá tocando Oh, essa trilha é foda Eita, acabou Ah, mas ele foi rápido Mas eu não gostei da aparência dele não Ele ficou meio bizarro, sei lá Nossa, a magala fica bonita, hein, mano Oh, ele passou a espada no pescoço dele Caraca, esse cara é muito resistente Oh, olha essa cena Caraca Tá sugando o bagulho da Orihimi Oxi O que é isso? O que é isso? O que é gigante? Tá preugas Ah, que foda, mano O Aion, né, o nome dele Ele tinha morrido, não tinha? Voltou E o Mammoth cortou ele no meio, pô Aion Mano, quando ele abre a boca Dá outra impressão do rosto dele Parece que a cabeça dele é aquele negócio do nariz, sabe? É muito doido Ah, ele é uma fusão Então, por ser fusão Elas podem fazer isso infinito, né? Nossa, o cara vai perder muito fácil Será que o pai do Ishida Sabia de tudo isso? Ele sabia O que é isso? Ela não lembra também Balance a dois, ponto do equilíbrio, né? Esse cara aí é novo, hein? Ele é legal Ele é legal Eles destruem a alma Tá tocando aquela tele que eu mais gosto, mano Os Quincy não sabem disso? Ele pegou alguma pista Então, vamos lá Vamos lá Ah, olha isso. Nossa, a trilha nessa cena ficou muito da hora. Oh, que da hora, mano. Shinigami aí foi sábio, hein. Ah, foi o Mayuri que sumiu. Com as pessoas? Caraca, ele mata todo mundo. Ah, olha. Ah, olha. Ele não matou o Rei Quincy. Acho que ele hesitou na hora, né. Caraca. Que isso, mano. Já é? Esse maluco foi Jeff? Caraca, olha isso. Ah, ela foi moscona também, hein, mano. Pô, a resistência desse cara é muito absurda. Caraca. Ó, você viu? Jogou o poder do Shed, mano. Tem alguma coisa aí? Caraca. Você ganhou o osso, mano. Caraca. 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 Nossa, que foda. Ficou muito bizarro. Parece um Resident Evil, tá ligado? Igualzinho o chefão de Resident Evil. Nossa, mas ele pode absorver infinito as partículas, mano? Por assim, já ele não tem um limite? É, já esperava que o Chico ia chegar no meio do discurso. Nossa, que trílio é muito foda, né? Olha o peixe aí. É, já, já! Mas por que ele não tá andando? Ele tá de ponta cabeça aí, velho Chegou Puta merda, ele já foi, velho Tô muito rápido O Shida descobriu alguma coisa, hein? É, já sabia de tudo É, já sabia de tudo É, já sabia de tudo Nossa Olha, já acertou um monte de Shinigami Mas que preparação de bosta também, né? O cara tá voando aí, vocês tomam um golpe desse? Caraca Biakuri ali Ó Só os bravos, só os bravos aparecendo Rukia Mano Já começou, pessoal Foi muito rápido Ele já Sério? Matou o Kira? Mano, matou o Kira? Caraca, velho. Caraca, velho. Stern Hitters. Nossa, esse cara parece foda. Vai acabar o episódio. Caraca, mano. Esse gancho foi maldito. Tem que chegar semana que vem logo, mano. O mundo congelado se transforma em fogo. A sombra de uma asa permanece. Eu tento e tento de novo. Mas escapa a sombra de uma asa. Mate a sombra. Interessante. É isso aí, pessoal. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam do episódio. Não esquece de deixar o like e de se inscrever no canal para não perder todos os próximos vídeos. Tamo junto e falou!